Agora eu vi que as músicas em português não tão fazendo tanto sucesso, as em inglês tão indo mais, né? Nós pensamos nisso também, né? É muito louco isso, né? Mas faz parte. Mas é curioso, porque supostamente canta comigo, mas em português tinha que empalar mais vocês. Por que as pessoas tão escolhendo mais música em inglês? Acho que é pra impressionar. Acho que é pra impressionar. Eu acho que seja só por isso, né? Porque tem música americana que levanta a gente, cara. Hoje a Pri Queiroz tá sozinha e ficou em primeiro lugar. É verdade. E ela é cantora de velório, não? Ela é o quê? É, cantora de velório. Achei tão curioso isso. Essa, quando ela conta uma história dessa também, você já entra com outro tipo de observação, né? Exato. Você vai falar, eu sou cantora profissional, você tá, agora eu canto no velório, você já, opa. É. É. Eu nunca vi que cantar no velório. Você já acha que ela vai cantar? Se as águas do mar da vida... Vamos ver a música sozinha, bota aí. Ou thriller, né? Oh, quando você gosta, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está maduro. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Mas cantou sozinho, né, então? Sim, 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 também. É, mandou. Achei bom. Mas teve um momento lá que nós começamos a achar que tinha muita gente cantando em inglês. Lembra que a gente conversou? Sim, sim. Vamos começar a dar mais ênfase pra quem entrar cantando em português. Português. Eu acho que é a história errada da música. De certa maneira, as pessoas têm uma identificação muito grande com programas de reality e músicas internacionais. Às vezes elas gostam de ouvir música nacional, mas na hora de ver o reality, espera que o cara veja... Que venha fazer aqueles... É, eu não gosto disso aí, não. Mas a maioria gosta. Sofejos, né? É. Nossa, não me agrada, nem um pouco. E erra muito no tom também, né, velho? Tinha tanta gente lá, à disposição pra eles. Até as professoras falavam com a gente, de repente, fala que é bom nesse tom. Ele diz, não, eu quero cantar naquele tom. Então entra e peita e não faz uma apresentação maravilhosa, excelente, pra levantar 100 pessoas. E depois o seguinte, você vai cantar uma música que esteve na voz de uma Elis Regina. Sim, sim, sim. De um Tim Maia, que fez um grande sucesso. Se você não cantar igual pra melhor, você tá... Se não tiver a sua própria identidade, você vai virar uma cópia da Elis Regina, do Tim Maia. É, tem que se ter que cantar diferente. Olha o tradicionalismo, entendeu? Também, da música popular brasileira, que não aceita também, às vezes, muita modificação nela. Então, nesses programas, você tem que mostrar uma parte totalmente diferente, um minuto e meio, de tudo que você aprendeu na vida. Você tem que ser original, né? E se você for original numa coisa que é consagrada e tradicional, você estraga aquilo. Então, esse é o conflito, muitas vezes. Exatamente. Aí o pessoal tá olhando e fala assim, pô, mas não cantou igual o Tim Maia, ou cantou... Mas não é pra isso, entendeu? Sim. E aí E aí E aí E aí